Boa noite, moça. Boa noite. Qual o nome da senhora? O meu nome é Pombagira do Cemitério. O que você está bebendo? Cachá. Vodka. Vodka? Canta aí uma música para me ouvir, Pombagira. É o pau batendo. Cadeira um fervendo e os homens me apimentando. E os homens estão me querendo. Pau batendo. Pau batendo. Ela bebe, ela fuma. Pau batendo. Pau batendo. Ela bebe. E fuma até de manhã. E qual é a outra? Eu vou, deixa ele passar. Eu vou, deixa ele passar. Tá, Pombagira. Vai dar consulta? Não. Então, tchau. Tchau.